Olha só, Altas Loucurinhas que deu uma bombada forte quando se lançou, né, o seu álbum ao vivo. E agora você me fala, você imaginou que você ia bombar assim? Esse jeito estrondoso? Olha, a gente sempre sonha, né, que o artista ele tem esse sonho, essa busca de sempre pelo sucesso, pelas coisas darem certo, e a gente sabe, nós somos artistas, sabe que a batalha não é fácil. Então tem horas que a gente fica meio assim, cara, será que eu desisto? Será que eu continuo? Eu tenho já 12 anos de carreira, 13 anos. Eu também tenho 12 anos? Ah, a gente conversou junto lá. Olha aí, tá vendo? Então assim, eu já passei por alguns momentos que realmente eu fiquei bem triste, assim, bem preocupado com o futuro, mas Deus abençoa a gente quando a gente acredita, batalha, persiste. E aí eu fui persistindo, persistindo, não desisti, não desisti, e graças a Deus hoje a gente tá conseguindo fazer show no Brasil inteiro, estar aqui no TVZ com você, maravilhosa. É tudo no tempo de Deus, né? Eu acredito muito nisso. A carreira artística, elas são altas e baixas ali o tempo todo, mas é sobre não desistir. Topo tudo, quero fazer tudo que dá, porque acho que a gente tem que aproveitar a vida no máximo. E assim, uma grande loucura que eu fiz, foi uma pescaria que eu fiz, sabe? E o barco afundou. É. Titanic, meu Deus. Titanic. Eu fui pescar com alguns amigos e a gente alugou o barco. Não alugou não, na verdade o cara me emprestou um barco. E a gente foi pescar. O barco era muito pequenininho e a gente tava de colete, graças a Deus e tal, mas, cara, o barco era pequeno e a gente começou a pescar e eu tava jogando rede, assim, sabe? Já viu pescaria de rede? Aham, que joga assim, o peixe fica preto na rede, né? Eu fui pescar a rede e aí eu, na hora que eu pesquei, que eu joguei a rede assim, eu pisei no barco, entrou água e aí começou a afundar. Na época eu até postei nas minhas redes sociais. Tem quanto tempo? Foi uma grande bagunça. Tem uns dois, três anos. E aí? No máximo. E o barco afundou, a gente teve que ir nadando lá do meio até a beira. A gente tava de colete, então conseguiu todo mundo salvar, mas eu fiquei preocupada porque eu tinha um amigo meu, que é aqueles meninos de prédio, sabe? Que não tem muito costume sair de casa, não sei o quê. E aí eu tava preocupado com ele, né? Que ele não sabia nadar, essas coisas, mas graças a Deus tava de colete. Deu tudo certo. Ficou todo mundo bem, mas foi uma loucura. Um caos, uma loucuraça? Loucura das pescarias. Loucura das pescas. Olha, eu tenho muita vontade de pescar, sabia? Sério? Eu pescava muito quando eu era muito criança, assim, com pesca e pague, lembra? Sim, sim. Não sei como é que... Deve ter hoje em dia, mas... Tem, sim. Eu ia muito quando eu era criança, assim, mas eu não tinha vontade, porque é uma terapia, né, também? Cara, eu, na verdade, assim, eu gosto de pescar, mas eu gosto mais ainda da resenha. Da resenha. De juntar os amigos, de ficar ali na beira de um açude, ou de um rio, ou no mar mesmo, que seja, e juntar, e fazer um churrasco, pegar um peixe, fazer na hora, fritar ali. Eu levo as panelinhas, levo tudo, levo uma... Aí você vai, depois você chama a gente um dia pra poder pescar com você, porque eu quero viver essa resenha, essa experiência. Quero ver se você vai.